Hoje nós vamos revelar o que tem por trás da promoção maluca que apareceu no Clash Royale E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E é o seguinte galera, estou aqui na minha conta principal, Bruno Clash Hoje ainda no clã YouTube Stars, estou adiantando vários vídeos porque eu vou viajar Mas do nada apareceu algumas promoções malucas E eu quero revelar o que existe por trás disso Vamos lá então dar uma olhada aqui nessa promoção que eu falei pra vocês É essa aqui ó, cara, na verdade são duas promoções né Tem uma promoção mais acima aqui e três promoções embaixo, cara É uma doideira mano, vamos fazer o seguinte, é o seguinte Temos ali a primeira promoção, são 115 mil de ouro mais um baú do rei lendário Por 64,90, meu Deus do céu Tem disponível três promoções dessa, mano Cara, é muito dinheiro mano, meu Deus do céu irmão Cê é louco, mas... Vamos comp... Vamos comprar? Mas tem que ser na manhota, porque se minha mulher ver Ela vai ficar puta mano, vai ficar maluca Então vamos lá, vamos aqui pegar este baú aqui que veio dessa promoção Pra gente ver o que tem aqui nessa promoção Vamos lá então, vamos pegar aqui o primeiro baú Que é esse daqui, mano, vamos lá Uma hora depois... É mano, conseguimos pegar este baú agora E vamos então aí escolher as cartas Quem acha que vai vir uma carta lendária da hora Já vai comentando aqui embaixo, cara Eu quero saber de você o que você acha que vai vir, mano Comenta aí embaixo se acertar, eu quero só ver qual vai ser Então vamos lá, vamos então agora descobrir Primeira opção aqui Eletrocutadores ou Goblin com Dardo, mano Eletrocutadores ou Goblin com Dardo Eu vou pegar o Eletrocutadores Porque eu preciso mais cartas dele, né mano Vamos lá então, próxima escolha aqui Mosqueteira ou Bola de Fogo Mosqueteira ou Bola de Fogo Eu vou Nossa, essa é uma dúvida boa, né A minha Mosqueteira tá nível 10, se não me engano E a minha Bola de Fogo tá nível 9, é isso? Vamos de Bola de Fogo, mano Bola de Fuego Então escolhemos Temos agora a carta comum que pra mim tanto faz É, já tá Todas as cartas comuns já estão com quantidade pra ir pro nível máximo Nossa, já tô com 214 mil de ouro, mano Meu Deus do céu Cê tá louco, mano Vamos lá, mais uma carta aqui agora Golem de Gelo contra Valkyria Golem de Gelo, Valkyria Eu acho que eu vou de Golem de Gelo Golem de Gelo, galera Galera, se vocês não concordam com as escolhas Já vai comentando aí também Que eu quero saber de vocês, mano Golem de Gelo Vamos lá, próxima cartinha Príncipe das Trevas, mano Que da hora Príncipe das Trevas ou Veneno Quem você acha que eu vou escolher, mano? Tá bom, já deu tempo Príncipe das Trevas, né, meu amigo? Eu quero colocar ele aí pro nível acima Porque, mano, se não me engano ele tá no nível 6 O complicado é que ele foi nerfado Mas ele ainda é forte demais Vamos de Príncipe das Trevas, mano 92, falta 8 cartas pra botar no nível 7, mano Pra vocês aí, é Príncipe das Trevas Próximo aqui Vamos lá, Barril de Goblins Ou Barril de Bárbaros, mano Aqui eu vou pegar Barril de Goblins, mano Porque o Barril de Bárbaros aí Não achei ainda o que ia fazer com ele, mano Não, sinceramente, mano, sinceramente Apesar... Não, vamos pegar Barril... Hum, agora deu ruim, mano Agora complicou tudo Vamos pegar Barril de Bárbaros Só pra poder ter opção de colocar mais um nível nele, então Vamos lá, então Barril de Bárbaros É sempre bom ter um nível bacana, né? Nessas cartas novas também E agora chegou a hora da carta lendária Já vai comentando aí embaixo Qual... Não vai... Não vai colar e não vai roubar, né, mano? Espera aí Não vai andar o vídeo ainda Comenta qual a carta lendária que você acha Que vai aparecer pra poder escolher E aí eu vou ver quem acertou as duas cartas, mano Comenta aí embaixo Então vamos lá Então agora vamos descobrir qual a carta lendária que nós vamos conseguir Mas antes Não esquece de se inscrever no canal, galera Já clica aí embaixo e se inscreve no canal Estamos chegando a 900 mil inscritos Chegando a hora, hein, galera Já está chegando a hora Então deixa o seu like Se inscreve no canal e ativa o sininho Tamo junto, é nóis Um abraço e vamos lá, vamos lá Próxima carta é carta lendária Meu Deus do céu Carta... Pera aí, meu Deus Eu tô gravando aqui Eu tô gravando aqui, por favor Tá tocando o celular ali, mano? Vamos lá, então Carta lendária Foi, agora foi Sem conversa Sem papagaiada Vamos pra cima Vamos pra tudo Mega Cavaleiro e Mago de Gelo, mano Mega Cavaleiro e Mago de Gelo O meu Mega Cavaleiro já tá pra ir pra um outro nível ali Já tá disponível a melhoria Inclusive, eu não melhorei ele ainda E a outra carta é o Mago de Gelo Neste momento, acho que eu vou pegar, realmente, o Mago de Gelo Pra ficar 5 barra 20 Foi Mago de Gelo, então Se você acertou as duas cartas Eu vou dar uma olhada aí E vou deixar coraçãozinho pra você, mano Quero só ver, meu amigo Então conseguimos estas cartas aqui Gostei Não achei zoado, não Achei bacana as cartas que eu ganhei E, é claro Ganhamos aí uma quantidade boa de ouro, mano Vamos ver então Estamos com 214 mil de ouro, mano Meu Deus do céu Bom Não deu pra revelar o que tinha lá atrás, né, mano Meu Deus do céu Acho que a gente vai ter que revelar Opa, quase quebrei tudo aqui Vamos ter que comprar Vamos ter que pegar mais, acho Vamos ver se tem algum cartão de crédito que ainda dá, né Duas horas depois Conseguimos Pegar o outro baú, galera Então, 4 e 200 Nossa, mano Já tô com 300 mil de ouro, mano Nunca tive tanto ouro assim na minha vida, mano Vamos lá, então Têm 7 cartas aqui ainda Vamos ver aqui se a gente consegue umas cartas bacanas Cura e torre de bombas, mano Que escolha foi essa, mano Cura e torre de bombas, mano Vamos de torre de bombas Só pra... Mano, não sei nem porque eu peguei ela, mano 6 cartas, vamos que vamos Mosqueteira ou Goblin com darda Eu vou de mosqueteira, mano Mosquetores Até meu cachorro tá me chamando agora, mano Vamos lá, então Mais uma que tanto faz Dá ouro mesmo Então, tranquilo Pelo amor Tá espirrando aqui agora o cachorro Eletrocutadores 42 cartas Ou 42 Da torre inferno Vamos de eletrocutadores também E vamos tentando melhorar ele, né Chegar mais próximo de melhorar Próxima carta aqui Carta épica Barril De bárbaro de novo Ou tornado Vamos de barril de bárbaro, mano Barril de bárbaro novamente É isso aí Vamos lá Próxima carta Golem Que eu já tenho no nível máximo Ou fúria Olha que dó, mano 16 cartas, mano 16 cartas Eu poderia aí ter Um golem Mais Ganhar o ouro Ao invés de ganhar o golem Ou eu poderia pegar 16 curas, mano Eu vou pegar Sinceramente Eu vou pegar o ouro, mano Eu vou pegar o ouro, mano Quero que se dane Eu vou pegar o ouro, mano Vou pegar o ouro Ganhei um ourozinho extra E ainda ganhei uns golems pra doar também Então tá valendo, tá valendo E a carta lendária desta vez Vai ser Vamos lá, vamos lá Ó, galera Quem acertar de novo Eu vou dar coraçãozinho Vamos ver quem vai acertar todas, mano Partiu Foi Nossa senhora Vamos, 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 vamos Catarina não é bom Catarina não é bom Meu Deus do céu Spark ou Mago Elétrico, mano Spark para o nível 5 Que já tá pro nível 5 Ou Mago Elétrico pra ir pro nível 4 Vamos de Mago Elétrico, né, meu amigo Vamos de Mago Elétrico 5 barra 10, mano 5 barra 10, mano Meu Deus do céu Tá bom Beleza Conseguimos aí pegar o segundo baú Agora, será que dá tempo de pegar mais um baú? Vamos então Rapidinho aí a gente vai tentar pegar mais um baú Agora, porque eu quero saber o que tem ali atrás, meu amigo Vamos lá, então É já Conseguimos pegar mais um baú E acho que é o último Pelo amor de Deus, né Senão assim eu vou falir, né, meu amigo Bom, vamos lá então Vamos abrir Tô com 464 mil de ouro Meu Deus do céu Vamos lá Eletrocutadores ou Mega Servo Agora sim É a hora de pegar o Mega Servo Inclusive fiquei muito contente Porque eu tô precisando mesmo Colocar ele no nível máximo Que tá osso, mano Precisa chegar no nível 11 Porque faz diferença, meu amigo Vamos lá, então Próxima carta é Mini P.E.K.K.A Ou Máquina Voadora Eu vou de Mini P.E.K.K.A, né, mano Não tem como, né, mano Tem que buscar o nível máximo nela também Vamos lá, então Próxima carta Torre de Bombas Ou Valkyria, mano Essa aqui eu vou de Valkyrias, meu amigo Desculpa, mas eu vou de Valkyrias, meu amigo Não tem jeito 3 Mosqueteiras X Besta Vamos de Barril de Barber, então, né Vamos de Barril de Barber Barril de Barber Barril de Barber Barril de Barber Vamos Podemos colocar no nível 5 E daqui a pouco já pro nível 6 Meu Deus do céu Vamos lá, então Agora, carta lendária Terceira carta lendária Deste vídeo Quem acertou todas aí Comenta aí embaixo Quem acertou todas Que eu quero saber Vamos lá, então Duas opções E agora LENDÁRIA Temos aí O Arqueiro Mágico Ou o Tronco Mano O Tronco pra mim aí Não vai fazer diferença, né Se tiver num nível a mais Mas o Arqueiro Mágico Faz, né galera Então Como ainda falta Uma carta só dele E é justamente essa Já consigo botar aí Para um próximo nível Galera Então Arqueiro Mágico Já pra ir pro nível 3 Galera Inclusive como eu tenho Grana agora De repente Logo mais um vídeo Aí gastando toda essa grana Né mano Meu Deus E vamos agora Finalmente Revelar O que tem por trás Daquelas imagens Do novo baú aí Da nova oferta Né Dos baús Dessa comemoração A Guerra de Clãs Partiu Qual a imagem? Vamos ver A imagem é aquele pedaço Do comercial Galera É um pedaço Do comercial É a imagem Que aparece atrás Dessas promoções Que a gente conseguiu Juntar agora Então É isso Galera Olha que doideira É isso aí galera Então foi esse aí A zoeira O vídeo De abrindo Comprando Comprando Todos os baús Que tinham Aqui Nessa nova oferta Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Se vocês querem que eu abra Também os baús de baixo Comenta aqui embaixo Que eu faço isso daí Pra gente Pra gente poder ver O que vai dar também Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Mítica Vão querer me julgar Vão querer me agradecer